Estamos aqui no Templo de Salomão, diante desta casa de oração. O único templo desenhado por Deus, para que as famílias estivessem unidas. E em falar de união familiar, eu gostava de fazer uma oração, por você que está a sentir a dor da separação, você que tem um familiar distante, que não entre em contato, que não se importa com o seu bem-estar, que não permite com que você saiba se estão vivos ou mortos, alegres ou tristes, saudáveis ou doentes, prósperos ou endividados, você que sente a dor de ver a sua família desunida. Nada é mais vergonhoso, angustiante, triste para um pai ou uma mãe que ter uma família e não poder desfrutar da mesma por falta de uma única coisa, que é justamente a união. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos de forma alguma que a sua família esteja separada. E é por isso que aqui, desde o Templo de Salomão, eu quero fazer uma oração pela união das famílias. Se você tem a fotografia da sua família onde estão todos os membros, sua esposa, você, os seus filhos, seus pais, seus irmãos, se possível, uma fotografia onde tem o máximo de membros da sua família juntos, eu gostava que você pegasse agora esta fotografia. Eu vou esperar que você vá buscá-la rapidamente, por favor, porque eu vou pedir a Deus. E assim como Ele uniu a minha família, Ele vai unir a sua também. Assim como a minha família esteve separada por quase duas décadas e Deus a uniu, porque eu e a minha esposa, o bispo, a dona Esteve, a minha sogra, a minha mãe, os meus irmãos, a Cris, o Renato, a gente nunca duvidou, a gente nunca desistiu e a gente nunca desanimou de que houvesse essa união. Também nós não vamos desistir, nem duvidar, nem desanimar da união da sua família. Então, você já tem agora em mãos a fotografia da sua família? Vamos falar com Deus, meu Pai e meu Deus. Assim como o Senhor uniu a minha família, eu peço que o Senhor venha unir esta família. Se esta família está sendo separada por causa da mentira, dos ciúmes, da fofoca, por causa do egoísmo, de um vício maldito, meu Deus, eu não sei o que foi que aconteceu para que esta família estivesse separada. Nós não sabemos o que aconteceu para que esta família estivesse desunida, mas o Senhor sabe. Então agora, estende a tua mão poderosa aonde quer que esteja este familiar, viciado, hospitalizado, desempregado, deprimido, incrédulo, orgulhoso, acomodado, arrogante. Aonde quer que esteja este familiar, meu Deus, estende a tua mão agora poderosa e toca no coração, nesse coração de pedra, nesse coração cheio de amargura e arranca agora esta incredulidade, arranca agora este orgulho, arranca esta acomodação para que Ele então possa te buscar, para que Ele possa valorizar a sua família, para que ela possa se cuidar e ser um melhor pai, um melhor esposo, uma melhor esposa, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor filha. Faça isso, meu Deus. Quem pode, quem pode transformar o nosso coração, se não o Senhor? Quem pode transformar o nosso caráter, se não o Senhor? Quem pode unir a nossa família, fazendo com que haja na mesma comunicação, respeito, carinho, consideração, amor, paz? Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão e faz o que os conselhos, a educação, os bons exemplos dos pais, faz o que as lágrimas e os pedidos dos filhos não foram possíveis de fazer, faz acontecer um milagre nesta família, faz esta família estar unida, porque a união faz a força e com força a gente vence o mundo, a gente alcança os nossos objetivos e realizamos os nossos sonhos. Receba paz, receba agora, no seu ser, a confiança, a esperança de ver a sua família unida, de ver o seu lar como um cantinho do céu. É isso que nós queremos, é isso que determinamos, que esta mãe, que este pai tenha prazer em estar em casa, que os seus filhos tenham prazer em estar ao seu lado, que estas pessoas que oram comigo possam ver e desfrutar de uma família unida a partir de hoje é o que nós determinamos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e todos que creem, repitam comigo, dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso mesmo, você e a sua casa, a sua família servirá a Deus e não a traumas, doenças, religiões, incredulidade, violência, miséria, maldade, traição, ingratidão. Não. Você e a sua casa e a sua família, como a minha, serviremos ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus vivo da Igreja Universal. Você sente uma paz? Não sente? Você se sente bem? Você desabafou? Com certeza, você está a perceber algo diferente no seu ser. isso é um sinal de Deus para a senhora, para você, jovem. É um sinal de Deus para o Senhor, que não foi, não é em vão que buscamos a Deus, que cremos em Deus. Não desista. Eu gostava que você compartilhasse conosco a sua alegria. Eu queria que você, que a partir de hoje, verá uma grande diferença entre antes e depois desta oração. e você ligasse para a linha Amigo 24 Horas ou acessasse iurdetv.eu e deixasse aí, no caso, o seu comentário, a sua experiência com esta oração, o que aconteceu depois desta oração no seu seio familiar, na sua família, o seu contato e o seu relacionamento com os membros da sua família. Isso será um prazer imenso, será motivo de muita alegria para mim e para os meus companheiros de guerra tomarmos conhecimento do que Deus fez na sua família. É por isso que os malvados nos perseguem, porque nós fazemos o bem e ajudamos ao próximo como ninguém.